A HELP Redação apresenta O estudo dos parágrafos do texto dissertativo argumentativo Web-aula nº 6 Tipos de desenvolvimento do tópico frasal Parte 1 1.5 Apresentando uma oposição ao que foi exposto no tópico frasal Não é raro encontrar parágrafos em que o autor Primeiro lança uma ideia geral no tópico frasal Porém, logo depois a contrapõe a outra informação Presente nas frases seguintes Veja o exemplo a seguir Nesse caso, ao tópico frasal Sobre a pretensa relação entre policiamento ostensivo e segurança O autor acrescenta outras frases Que conduzem a argumentação para uma direção oposta Assim, em vez de uma paz armada Os períodos que expandem o tópico frasal Defendem a educação como forma de garantir a ordem social Note-se também o papel do conectivo, no entanto Que explicita a relação de oposição entre as ideias apresentadas Tratando uma MAR9 Jovem Oax rast without one E王 Revenha sua cabeça Diz em vez de uma maneira Vai rodando Porque Lak